Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9h03 da manhã, começa a ficar um pouco mais difícil, aqui fazer o negócio correndo, muita coisa acontecendo. Do dia 7 do ano de 2003, o vídeo da organização do canal aqui embaixo que ajuda justamente a compreender como usar melhor o canal. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo para o portfólio, volume baixo, não entendo qual é a motivação ali para o medo todo. De qualquer forma, acontecimentos a gente tem. O Banco Central falando na ata sobre o aumento das incertezas na meta fiscal, especificamente sobre a determinação da meta fiscal, está reforçando aquele alerta ao governo que eu via como positivo e comentei aqui com vocês, que eu vi como interessante se o Banco Central desse mais uma empurrada naquela direção. O parágrafo vem na... vou ler aqui especificamente. O comitê vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas que haviam sido apresentadas, mas nota que no período mais recente cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou ao aumento do prêmio de risco. Fecha aspas. Isso daí justamente dizendo, olha, antes era só a questão de atingir, agora aparentemente é o que eles querem atingir que está mudando. de modo que reforça mais um ponto de, olha, se mudar a meta fiscal, a gente vai ter que tomar atitude aqui. E mais uma pressão sobre o Executivo depois de ter falado daquelas neiras gigantescas. Randolfe Rodrigues falando que o governo não enviará mensagem para alteração da meta, reforçado por aliados próximos ao Executivo. O Alckmin dizendo que o compromisso fiscal do governo é total. E aí na sequência do Legislativo, Lira falando que o Haddad tem que continuar buscando alternativas para o déficit fiscal, desculpa, para o déficit fiscal zero, misturou muito F ali, falando que não há debate do governo com o Congresso para mudar a meta fiscal e que o Haddad ratificou que vai continuar perseguindo o déficit zero durante a reunião. O Pacheco dizendo que a meta fiscal deve ser continuamente perseguida, dizendo que meta zero segue na mira após reunião também com o Haddad. Ele e o Pacheco ali, o Lira e o Pacheco defendendo a manutenção da meta. WeWork, a gestão de propriedade lá fora que se vendia como tech, pedindo entrada em recuperação judicial. A Americana suspendendo a negociação da hortifruti natural da terra, que a gente tinha comentado uns dias atrás que estava sendo negociada. Exportação chinesa caindo 6,4%, importação surpreendendo com uma subida pontual de 3%. Amelius propondo redução de capital em R$210 milhões, sangrando o que resta da operação. Eu vou avaliar e a gente deve ter um short com um pouco mais de informação. Peguei muito por cima ali, eu acho que é importante entender exatamente qual é a justificativa que eles estão dando para isso aqui e assistir também, reassistir a análise que eu fiz recentemente, justamente para entender onde é que eu estava durante aquela análise. CVC mostrando foco em abertura de lojas físicas, vejo como mais do mesmo de uma estratégia que vai afundar a operação. Não acho que esse é o direcionamento. É querer focar no modo pré-histórico de fazer ao invés de se adaptar ao futuro. Importação sem tributação virando assunto também nos Estados Unidos, e aí eu estou falando de XIN, Shopee, Timo e por aí vai. Varejistas reclamando lá também. Como dito, não só aqui, mas em geral não é sustentável essa isenção de imposto, esse favorecimento tributário para operações fora do país de consumo. O PMI composto do Brasil indo de 49 para 50,3, o que mostra uma melhoria. Agora é levemente expansionista. O PMI de serviços carregando grande parte dessa evolução de 48,7 para 51 nesse mês. Então, mais expansionista ainda. Êxito com pedido de oferta pública de ações para comprar as ações do mercado e a ser realizada se tiver pelo menos 51% de aceitação dos detentores de ações. Ou seja, eles querem um compromisso da Êxito, a operação que está tentando comprar por fora, que é o compromisso do controle. Já com compromisso pelo Grupo Pão de Açúcar, no preço de 90 centavos, vírgula 53 de dólar. Então, 90 centavos de dólar aproximadamente por ação, 90, 91. O preço de fechamento da BDR, EXCO32, ontem, foi de R$17,15, o que daria 3,51 dólares por ação. Então, não sei, não vejo muito eles conseguindo além de grandes blocos de quem queira se livrar da operação. A Êxito não rodava mal. Resultados, a gente tem Aura Minerals, redivulgados, Aura Minerals e Itaú, Vibra, Engie, Engie no portfólio, TIM, Gerdau, JSL, AES Brasil, Cora Saúde, Tegma, Tecnos, Pagmenos, 300 e NBR, o Banco Inter. A gente vai ter alguns desses aqui em short, real, logo, logo. Dado que eu tenho análise do segundo trimestre já feita, então dá para ter uma noção ali de para onde estamos indo e falar um pouco do resultado. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, é o Grupo Caso Bahia, a Ambipar, a Multi, a Antiga Multilaser, a MRV, Loja Zener Azul e Duques. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E vambora aí, que ainda estamos no segundo dia da semana Mad Max, nem começou a brincadeira ainda. Valeu, galera, beijão!